Oi gente, meu bem-vindo, eu tô com um vídeo pronto de, olha, não sei praquê, então, o suco e uma coisa que todo mundo gosta, e até gelatina de Coca-Cola e espumã, onde vai estar aqui, e vou adiscar, e um tipo aqui em cima, e aí, oi, 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 tá? Tchau. Espera aí, eu vou só arrolar um pouquinho do vídeo. Eu voltei, eu vou te, hoje, um jeito, eu vou te ensinar um jeito no, de, de, sabe, de um jeito, deumpro de Primeira coisa, deixa eu falar aqui, na minha cara aqui, vou fazer o jogo da velha, tá aqui, o jogo da velha, o jogo da velha tá aqui, tá, uma dica, se você começar, começa pelas pontas, não começa pelos meios, aí, aqui, um personagem, pode ser que você vai aqui, daí ele pode tampar aqui, daí, você tampa aqui, daí ele pode tampar aqui, daí, se você não tampa aqui, ele vai ganhar, mas se você fazer aqui, daí, ele vai perceber que tem três, se ele colocar aqui, então vai tá aqui, se ele colocar aqui, então vai tá aqui, daí, ganhou, e ele, ok, eu tô aqui, tá, uma dica legal, eu até uma vez, uma dica, uma dica legal, se você conhece SB, se inscreve no canal e dá um like, e quem não sabe de SCP, se inscreve no canal e dá um like, Kay break, então, é um SP, é uma fundação de monstros, daí, tem um SCP, um, seis, sete no e oito, nove, se você conhece o Johnny Head, O Sr. Red é o Cabeça de Sirene. Cabeça de Sirene é um bicho. De onde que ele veio? Uma pergunta de onde que ele veio. Ele veio da fra... Ele veio de... Sabia que ele não gostou de morto? Ele veio de lá. Crescendo, 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 crescendo. Até quando ele ficou do tamanho de uma árvore. E ele parece uma árvore. Quando alguém viu, ele falou... Ele falou... Olha aquilo! Uma cabeça de Sirene. Gente, mas só uma coisa. Não é verdade, é a Cépia. Nem a Cépia de Wall-E. Tô de mentira. Nem o vídeo de... Pode ser até... 1% Que é verdade. Tá? Mas não existe. Não existe. Só se for... Só se... Só se criar hoje. Dia... Semana 7 E dia 4 Tá? Agora... A gente vai falar... Agora, então... Que parte que eu tô... Aí eu lembro. Aí cresceu, cresceu. Todo mundo correu. Uma pessoa. Correu, 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 correu. E quatro pessoas. Um deles foi corrido. Daí sobrou três. Daí o outro... E o três... Cansou. Daí ele... Deu o Sarnet. Deu o Cabe de Sirene. Chutou ele pra longe. Daí... Ou o Sarnet. Chutou ele pra longe. Pra longeão ele... Ele caiu. Aqui... Aqui, a gente... Tá? Agora... A gente agora... Tá? Tá? A gente tá lendo. Tá? Tá lendo. Tá lendo. Tá lendo. Então, as pessoas... As duas... Sobreviveu. Mas... No meio... No meio... Do fiozinho... Na rua. Eles... Eles... O... O Urako... O Urako... O Urako... O Urako... O Urako... Um pouquinho... Um pouquinho mais que os... Os dois. Os três. Os dois. Tá. Tchau. Tchau.